A novinha vem dançando e andando de costas O que eu posso fazer? Se é disso que ela gosta Ela desce e requebra, ela é safadinha Com a dose de uísque ela empina a budinha Empina a bunda, raimunda, raimunda, raimunda Empina a bunda, raimunda, raimunda, raimunda Empina a bunda, raimunda, raimunda, raimunda Empina a bunda, raimunda, raimunda Empina esse pumbum mulher, vai! Olha o recalque paquita Vem com a pantomia, vem com a pantomia Arroça, 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 de noite ou de dia No chão, no chão, no chão A novinha vem dançando e andando de costas O que eu posso fazer? Se é disso que ela gosta Ela desce e requebra, ela é safadinha Com a dose de uísque ela empina a bundinha Empina a bunda, raimunda, raimunda, raimunda 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 9, 1, 27, 38, 15 Disso Produções